Agora a gente vai subir lá em cima. Vem comigo, vamos lá? Vamos viajar nesse vídeo. Bom pessoal, vamos junto comigo. Olha o mato, hein? Olha o mato, olha o mato. Pessoal, esse barulho aqui, a rodovia PR444, é a que liga Mandaguari a Arapongas. Esse barulho é na rodovia. Lá de cima a gente consegue ver a rodovia também. Bom pessoal, a gente atravessou para evitar mesmo encontrar aquele animal lá em cima. A gente não sabe que ele é um animal perigoso, então a gente tem que precaver e já evitar. Tamo subindo, tamo subindo, começa já ficar cansativo, mas a gente ainda consegue subir lá no topo. O mato aqui está meio alto. Pegar o trio dos animais aqui e a gente consegue ir melhor. Está mais limpo. Lá de baixo, olhando para cima no morro, é bonito. Só que quando a gente chega lá em cima, ele se torna mais bonito ainda. Porque lá de cima, a gente consegue ter uma visão bem ampla do horizonte. Está ficando cansativo. Aqui o mato está meio... Fechado, mas não consegue passar aqui. Tem que tomar muito cuidado. A gente não conhece o local. Pode haver um buraco. Está um pouco cansativo. A gente não tem essa experiência toda para subir em local alto. Bom, pessoal. Vou mostrar para vocês. Ali, olha. É a rodovia. A rodovia PR444. Aqui de cima a gente já consegue ver. Vamos continuar subindo. Vamos lá. Dá falta um pouco. Eu acredito que... Daqui uns três minutinhos a gente chega lá em cima. Olha o boizão indo para nós, olha. Opa! Puta merda. O que é isso, meu filho? Incentivo e está calor. Deva estar na marca hoje dos 32 graus. É bom a gente, de vez em quando, fazer isso. Para testar o fôlego. E até quanto que a gente suporta subir as alturas. Confesso a vocês que não é fácil. É difícil. Eu não pratico esporte. Meu trabalho também não é agitado. Meu trabalho profissional. Então, isso faz com que a gente se canse com facilidade. Porque a gente não está preparado para subir assim. Tá bom? Agora eu pretendo passar do outro lado. Onde estão os animais. E ali em cima a gente mostra para vocês. A parte da vila rural. Chegamos aqui em cima. Foi como a gente disse. Ali é a rodovia. A PR444. Pessoal, ali, ó. Caixa de São Pedro. Bem ali, ó. Onde estão aquelas duas torres. É um distrito. Distrito de Apucarana. Terra de José Rico. A gente tem um vídeo aqui no canal. Mostrando ali a pequena cidade. Pequeno distrito. De São Pedro. Subindo a serra, vindo de Paranaguá. No mar um dia as nuvens eu pude tocar. Em Curitiba, entre as flores, eu garrei a imaginar. Como é lindo esse meu Paraná. Como é lindo esse meu Paraná. Em Ponta Graça me bateu a emoção. Por vila velha, coisa do meu coração. Em Maringá, por entre o verde, eu garrei a imaginar. Como é lindo esse meu Paraná. Como é lindo esse meu Paraná. Simbrando as águas do meu rio Paraná. Do Ibaí, do Tibagi, do Panemá. No Ibaçu, nas cataratas, eu garrei a imaginar. Como é lindo esse meu Paraná. Como é lindo esse meu Paraná. Em Cascavel voando sobre as plantações. Capite verde poluindo as estações. Lá em Londrina namorando um migapó. Com pé vermelho jamais se sente tão só. Subindo a serra, vindo de Paranaguá. No mar, um dia, as nuvens eu pude tocar. Em Curitiba, entre as flores, eu garrei a imaginar. Como é lindo esse meu Paraná. Como é lindo esse meu Paraná. Em Ponta Grossa me bateu a emoção. Por vila velha, coisa do meu coração. Em Maringá, por entre o verde, eu garrei a imaginar. Como é lindo esse meu Paraná. Como é lindo esse meu Paraná. Olha lá o gado lá. Eles ficam beirando a água. Estão ali, ó. Tem uma pequena represa ali embaixo. E ali é o bebedouro deles aí. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai descer, né? Subir não foi fácil. Mas descer, a gente sabe que qualquer santo ajuda, né? E lá vamos nós. Pessoal, quero mostrar pra vocês daqui de cima, onde a gente vai descer. Se os animais não se plantar com a gente, a gente poder gravar lá beirando aquela lagoa, nós vamos chegar lá. Bom, pessoal. A gente falou muito sobre essa montanha, essa serra aqui. E talvez, olhando no vídeo, não é tão alta assim. Mas, pessoal, é alto. Aqui ela tem uma inclinação. Eu vou fazer com a mão só pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, mais ou menos aqui. Ela é assim, pessoal, ó. Assim. Não parece, mas é. E a gente corre risco de escorregar, cair, tropicar. Tem toco, tem pedra. A grama é lisa, né? A gente não sabe o que pode encontrar. A gente vai descer pelo meio. A gente veio do outro lado da... da cerca. Mas nós vamos tentar descer aqui. Se caso não der certo, a gente vai outro lado. filho, calma. Está ventando, né? O vento até que está fresco hoje. Apesar da temperatura estar um pouco alta. Mas o que compensa é esse vento que bate, que refresca neste momento. Agora são 14 horas e 24 minutos. O vento até o vento até o vento até o vento. pessoal é a gente gosta de fazer esse tipo de vídeo pessoal olha só a natureza se vocês souberam a sensação boa que a gente sente no local desse é a gente vai o outro lado pessoal os animais estão se espantando ali então para que a gente evite problema nós vamos descer por outro lado e eles estão vindo correndo e tem um cachorro lá e aí a gente tem que evitar se eu consigo atravessar rapidinho aqui desse lado eu acho que não tem animais passando colocou a bolsa nas costas agora vamos lá tem que parar o vídeo galera a gente deu uma corredinha porque tem um cachorro lá embaixo e se não me engano ele espantou o gado e o gado está vindo para cá parece que eles atravessam para cá não sei se tem uma porteira ali embaixo mostrar para vocês ali vamos lá galera olha o tamanho do mato aqui olha só tem que tomar cuidado a gente não cair em algum buraco aí bom pessoal por nossa segurança nós vamos descer tirando essa cerca é você já notaram a gente veio de lá atravessando aqui por causa dos animais a gente quer evitar problema se não tiver porteira ali eles estão vindo em minha direção vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Vocês conhecem isso daqui? Muita gente conhece, né? E é muito conhecido aí. O pessoal que mora no sítio conhece. Isso daqui é o famoso rabo de burro. Tem gente que não gosta disso aqui não, né? Acaba arrancando aí da propriedade. O que é isso, meu filho? Calma. Bom, pessoal, já em terra firme. Lá era firme, né? Mas a gente não tinha total confiança. Um local cheio de buraco, pedra, toco, grama. A gente não sabia o que podia encontrar. Agora aqui na estrada limpa, melhor assim, né? Bom, pessoal, vou tentar mostrar pra vocês ali aquela represa. Só que agora a gente vai por baixo. Porque o gado, ó, veio pra cá. Pessoal, não vai ser possível. Não, a gente... Ia mostrar pra vocês aquela lagoa, aquela represa ali. Mas como os animais estão voltando, a gente não vai arriscar ir lá pra não espantar eles também. E pode ser perigoso também. Vou ficar devendo pra vocês. Fica aí pra uma próxima oportunidade. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Um forte abraço a todos. Pra você que não é inscrito, se inscreva, faça parte. Você também. Vamos junto. Até lá. Tchau, tchau.